Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar aqui uma forma de instalar o Raspian, o sistema operacional do Raspberry Pi, em uma máquina virtual, utilizando, por exemplo, o VirtualBox. E aí, por que de fazer isso? Um dos primeiros pontos que a gente pode levantar aqui é que o Raspian é bem leve, então isso facilita quando a gente está trabalhando com várias máquinas virtuais ou, por exemplo, quando a gente está em um PC mais antigo e quer levantar uma máquina virtual. Então, uma possibilidade ao invés de utilizar o Ubuntu ou outra distribuição seria utilizar o Raspian. Essa é uma. Outra possibilidade também é o seguinte, vamos imaginar que você está desenvolvendo uma aplicação para o Raspberry Pi, ou simplesmente está fazendo testes com aplicações em Raspberry Pi. Seria interessante, por exemplo, dependendo do seu caso, fazer essas alterações, esses testes em um ambiente simulado, virtualizado, antes de colocar em um ambiente de produção. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo uma aplicação para o Raspberry Pi, você poderia testar essa aplicação antes em uma máquina virtual e depois portar ela para o Raspberry Pi. Aliás, se vocês já usam o Raspian aí, comentem aí se já usam o Raspian no Raspian ou se já ouviram falar, comentem aí que é interessante saber. Então, vamos lá, vamos para o próximo passo. Próximo passo aqui, a gente vai digitar no Google, é bem tranquilo, Raspian. Dentro lá do, já é o primeiro site, então aqui a gente vai descendo aqui, já está aqui, Raspian para compatível com PC e Mac. Então, a gente vai clicar em download e ele vai fazer o download, eu já fiz o download para a gente não perder tempo aqui. Então, uma vez feito o download, lembrar onde está a pastinha aí que está o download, vai vir aqui em novo, vai colocar o nome, então Rasp 2. Vamos ver aqui o Linux, ele vai ser um Linux, a gente vai colocar, ele é um Debian, então vou colocar o Debian aqui, beleza. Vou deixar um tamanho de memória de 1024 mesmo, criar um novo disco rígido agora, VDI, vai ser do tipo VDI, dinamicamente alocado, então ele só vai ocupar efetivamente aquilo que está escrito. Vou deixar com 8 mesmo, mas ele só vai ocupar aquilo que estiver escrito, então a gente fica mais tranquilo. Beleza? Feito isso, já está criado aqui, a gente vai, criado parcialmente, a gente vai clicar em iniciar, ele vai pedir a ISO. Agora ele pediu a ISO aqui, nós vamos escolher a ISO aqui. Então, vamos acrescentar. Bom, já caiu aqui no diretório, vamos clicar em abrir. Tá? E vamos clicar em escolher. Muito bem, vamos iniciar. Muito bem, chega nessa parte aqui, a gente desce aqui para a instalação gráfica, tá? E vai dar um Enter. Muito bem, nessa parte aqui ele vai perguntar qual é a linguagem, o... Nesse caso aqui é o Keyboard, né? Então é o teclado. Então a gente pode utilizar aqui o Brazilian. E vamos dar um Continue. Deixa eu só mudar aqui para que vocês percebam aqui. Muito bem, nessa parte aqui a gente vai utilizar o guiado, né? Para usar o disco inteiro, então vamos simplesmente clicar aqui em Continuar. Ele vai selecionar já o disco que a gente está utilizando, vamos clicar em Continuar. Aqui ele pergunta se vai utilizar todos os arquivos em uma mesma partição. Nesse caso sim, vamos usar essa opção e vamos clicar em Continue. Depois pergunta se a gente tem certeza, né? E finalizar e escrever para o disco. E vamos clicar em Continuar. Novamente ele pergunta, vamos dar a Yes e vamos Continuar. Muito bem, aí chega nessa parte aqui, né? Em que ele pergunta para instalar o Gruber, a gente vai deixar no Yes mesmo e vamos dar o Continue. Novamente ele pergunta e aí Enter Device Menor, né? A gente vai selecionar aqui o disco que a gente criou lá do VirtualBox, tá? E aí vai clicar em Continuar. Muito bem, finalizou a instalação, tá? Então agora a gente simplesmente vai clicar em Continue. Muito bem, chegou nessa parte aqui e já vai começar a inicializar. Bom, chegamos nessa parte, a gente já viu que ele está pegando o IP. Aqui ele está pegando o IP na rede 10 porque o VirtualBox está usando o NAT, tá? Então a gente vai dar o Next aqui. Aí você pode escolher a linguagem que você vai usar, né? Nesse caso aqui, vou deixar essa daqui mesmo. No caso de Keyboard, vou deixar aquele Keyboard que a gente colocou aí em português mesmo, Brasil. E vou dar o Next. Timezone aqui, o ideal seria colocar a timezone proporcional onde você está. E vou colocar aqui uma senha. Aqui ele vai perguntar se você quer fazer update de software. Eu sempre aconselho que deixe fazendo o update de software, tá? Mas aí vai depender se é o seu intuito nesse momento fazer o update. Para esse caso aqui eu vou dar um Skip, tá? Eu não vou continuar. Então, e pronto. A gente já está aqui no sistema operacional do Raspberry Pi. Então a gente pode utilizar diversas funções aqui que são inerentes ao Raspberry Pi. Basicamente é isso, né? Então a gente fica por aqui. Comentem aí se gostaram do vídeo, se acharam interessante essa parte de utilizar o sistema operacional do Raspberry Pi em máquina virtual. Valeu, meu povo!